Uma mulher de 77 anos morreu depois de passar mal no aeroporto Mário Ribeiro, em Montes Claros. Por conta disso, houve atraso no voo que ia para Confins, em Belo Horizonte. Vamos saber mais sobre este caso com o nosso repórter Júnior Oliveira. Boa tarde para você, Júnior. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço. O caso aconteceu ontem por volta do meio-dia, aqui no aeroporto de Montes Claros. Vandira Maria Pereira, de 77 anos, estava na sala de embarque e se preparava para pegar um voo com destino ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Por telefone, um dos netos da mulher disse que ela estava acompanhada do filho e de uma nora. E pouco tempo antes de apresentar a documentação no guichê da empresa aérea, a idosa passou mal. Funcionários do aeroporto e outros passageiros ajudaram a mulher e o SAMU foi chamado. Por quase uma hora, os socorristas tentaram de tudo. Fizeram massagem cardíaca e até o desfibrilador foi usado, mas a passageira não resistiu. O voo da Gol estava previsto para sair às 1h05 da tarde, mas, por conta do que aconteceu, houve um atraso de 25 minutos na decolagem da aeronave. O voo chegou normalmente às 2h20 no destino. Ao chegar em Belo Horizonte, a idosa embarcaria em outro voo para o estado do Paraná. De lá, ela seguiria para a cidade de Engenheiro Beltrão, onde morava. O município fica a quase 500 quilômetros da capital Curitiba. O neto de Vandira contou ainda que a avó estava aqui no norte de Minas há alguns dias e que teria ido até Salinas visitar um irmão que ela não via há bastante tempo. Esta viagem, inclusive, era um sonho que a idosa tinha. Em nota, a Infraero, empresa responsável pelo aeroporto Mário Ribeiro, aqui em Montes Claros, confirmou o caso que envolveu a idosa e disse que os funcionários acionaram o SAMU e o Corpo de Bombeiros para atender a passageira. Informou ainda que o atraso do voo ocorreu em virtude do fato. O corpo de Vandira foi levado em um voo fretado até Maringá, no Paraná, e depois segue de carro até a cidade de Engenheiro Beltrão, onde será velado. O enterro vai ser às 4 horas da tarde, na cidade onde ela morava. A mulher era viúva e deixa 4 filhos, 6 netos e 3 bisnetos. Júnior Oliveira para o Balanço Geral. É com você, Fabiano Tibé.